Tem três processos, 48.528.19, 2015.91 e 47.00.2015.53. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Luz e Força de Mococa, a vigor a partir de 22 de março de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade TEC e FEC para o período de 2017 a 2020, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na P70 de 2015. Diretor relator, doutor Andra Pepitoni. O contrato de concessão de distribuição número 1799, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL e Mococa, estabelece 22 de março para a realização da quarta, é o aniversário tarifário, 22 de março de 2016, a realização então da quarta revisão tarifária da concessionária. As metodologias dos quartos ciclos foram aprovadas pelo PRORET, pela resolução 660, de 28 de abril de 2015, após ampla discussão pública. Na 42ª reunião pública de 2015, que foi realizada em 10 de novembro, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 70, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta da revisão, e também dos indicadores DECFEC, no período de 17 a 20. E o período de contribuição se estendeu de 12 de novembro a 17 de dezembro, e foi realizada sessão presencial na cidade de Mococa, no dia 10 de dezembro de 2015. Em 16 de novembro, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas da audiência pública 70, foi encaminhada a CPFL Mococa, que é o Conselho de Consumidores, isso é 16 de fevereiro, e em 25 de fevereiro, na sede desta agência, foi realizada então reunião com os representantes da empresa, para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária apresentou as suas contribuições finais, e o Conselho de Consumidor optou por não realizar a reunião. A SRD, pela nota técnica 21 de 10 de março deste ano, fez a análise das contribuições apresentadas na audiência pública, sobre as propostas dos indicadores de qualidade. E as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias, foram informadas pela SRD, para a SGT, pelo memorando 93 de 14 de março. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF, por meio do memorando 108 de 10 de março. A SGT, mediante a nota técnica nº 52, de 16 de março, submeteu à diretoria da ANEL, então, o resultado do processo tarifário da Mococa. Em 22 de março, foi consultado o cadastro de inadimplências do setor elétrico, administrado por essa agência, e verificou-se que não constavam inadimplências relativas às obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução normativa 538 de 2013, registradas em nome da CPFL Mococa. É o relatório, a procuradoria já se manifestou, então passo à fundamentação. E como já disse, nos dois votos que me antecederam, a revisão tarifária é um momento em que se realiza o cálculo do posicionamento tarifário, o qual contempla os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação de serviços de distribuição, e também se identifica o valor do fator X e da nova estrutura tarifária que será praticado nos próximos três reajustes. O reposicionamento tarifário calculado para a CPFL Mococa é de 1,41%, tendo como base de comparação, além dos custos da parcela A e da parcela B, atualmente contidos nas tarifas, os custos decorrentes da revisão tarifária extraordinária ocorridos em fevereiro de 2015, incluídos mediante componente financeiro. Então, ao montante calculado, é adicionado o componente financeiro correspondente a, no caso, 4,67%, sendo menos 10,48% decorrente da retirada de componentes financeiros fixados na RTE de 2015 e a inserção de 15,15% referente aos demais financeiros. Já o efeito da retirada de componentes financeiros considerados no processo anterior representa a majoração de 2,94% na atual revisão. Essa movimentação tarifária conduz ao efeito médio, então, a ser percebido pelos consumidores de 9,02%, assim discretizados, 20,29% na alta tensão e 4,99% na baixa tensão. E o impacto a ser percebido por cada consumidor depende do subgrupo e da modalidade tarifa a qual pertence. A diferença entre os efeitos médios do grupo A, alta tensão, e do grupo B, da baixa tensão, tem relação com os índices de custos que estão sofrendo alteração. A principal alteração é a nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários devido ao recalto da estrutura tarifária, estrutura vertical, que impactou mais intensamente nos consumidores da alta tensão. E a nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esses efeitos. E o gráfico 1 apresenta os principais itens do custo que contribuem para o efeito médio. E vamos passar ao longo da fundamentação item a item. Então, sobre o reposicionamento tarifário, o equilíbrio econômico e financeiro, nós temos que a receita requerida, que corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes, essa receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B. E na quarta revisão tarifária da CPFL e Mocó, a receita requerida é maior do que a verificada. O que explica, então, o reposicionamento tarifário de 1,41%. Em outras palavras, o que está se arrecadando nas tarifas dos consumidores da CPFL e Mocó, é 1,41% a menos do que o necessário para prestar o serviço em qualidade. Daí o reposicionamento de 1,41%. A tabela 2 demonstra os valores de cada um dos itens de receita na revisão, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida da revisão. Então, na tabela 2, nós temos a parcela A, que é composta pelo custo de aquisição de energia, que reduziu 1,73%, nós vamos detalhar. O custo de transmissão, que aumentou 0,32%, praticamente neutro. E o encargo setorial, que reduziu 0,94%. Isso fez com que a parcela A da CPFL e Mococa reduzisse 2,35%. Já a parcela B, propõe-se um aumento de 3,76%. Isso porque a remuneração é que capitaneia. A remuneração do serviço sobe 3,96%. O custo operacional reduz 1,28% e as anuidades aumentam 1,13%. O que faz com que a parcela B sofra uma elevação de 3,76% e quando se faz a conjunção parcela B mais parcela A, então, o total é de 1,41%. Esse é o IRT econômico. Agora vem a variação dos financeiros. Então, no processo atual, está sendo proposto a inserção de financeiro de 4,67%. E com a retirada do que foi recolhido no processo anterior de 2,94%. E com a movimentação dos financeiros, considerando o IRT econômico, o efeito para o consumidor é de 9,02%. Então, na parcela A, nós temos que o que sobressai na parcela A é a redução dos custos da compra de energia e encargos setoriais, os quais impactaram, então, o reposicionamento em 1,73% e 0,94%, respectivamente. Dos encargos, destaca-se a CDE Uso, paga por todos os agentes que atendem os consumidores finais, cativos e livres no sistema interligado nacional. A cota definida para a CPFL e Mococa impactou a revisão em menos 4,11%. Também merece destaque a elevação da previsão de gastos com o encargo de energia de reserva, com efeito de 2,51%, em razão do início do período de suprimento do 15º leilão de energia de reserva. E quanto ao impacto dos custos com a compra de energia, tal resultado decorre principalmente da queda de repasse da potência contratada de Itaipu de US$ 38,07 o kWh mês para US$ 25,78 o kWh mês. E do término do CCEAR de ajuste que possui custo unitário superior ao custo médio de compra de energia da CCE. Esse efeito negativo foram compensados em parte pelo aumento dos custos das usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência, objeto do leilão número 12, que no último processo tarifário teve preço de repasse de R$ 33,34 por kWh, sendo que no atual processo a cobertura tarifária econômica está em torno de R$ 60,00 o kWh, que reflete o preço teto resultante das receitas estabelecidas no edital de cada usina. E o gráfico 2, então, ilustra o efeito das tarifas por modalidade de aquisição de energia. E o que se destaca do gráfico 2, então, é o custo do ProInfa, que passa de R$ 279,48 para R$ 372,78, um aumento de 33,39%. Como já apontado, tem a redução de Itaipu, que antes era valorada em R$ 231,20, agora passa para R$ 221,74, uma redução de 4,09%. Um aumento significativo nas cotas, de 83,77%, passa de R$ 33,74 para R$ 61,27. A energia nuclear passa de R$ 162,09 para R$ 206,00, um aumento de 27%. Temos também a energia dos empreendimentos estruturantes, da Giral Santo Antônio e Belo Monte, que passa de R$ 106,60 para R$ 116,08. Isso faz com que o mix da concessionária alcance um valor de R$ 142,58, que está um mix abaixo da média nacional. E teve uma redução em relação ao valor do mix do ano passado de 3,3%. Sobre as perdas agora, nós temos que o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com as que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. E no caso da Mococa, propõe-se que seja adotada como ponto de partida a média histórica praticada pela concessionária de 0,98% sobre o mercado de baixa tensão. No que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se o mesmo percentual de 0,98% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que a empresa pratica perdas abaixo de 2,5% medido. E neste caso, não é estabelecida a trajetória de redução de perdas. E no que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas considerando as características do sistema da concessionária como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. E o valor então estabelecido foi de 8,17 em relação à energia injetada. Foi calculado tudo isso de acordo com o módulo 7 do PRODIST e a execução está fundamentada no Memorando 93-2016 da SRD. Então, aqui a gente fecha a parcela A. E sobre a parcela B, que é onde os custos são de fato administrados pelas distribuidoras, nós temos que desde a revisão, a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 26,22%, resultante do efeito dos reajustes da tarifa que considera a variação do IGPM deduzido do fator X e do mercado da distribuidora. Sobre o custo de administração operacional e manutenção de anuidades, nós temos que no caso da CPFL Mococa, a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidores e como resultado foi então estabelecida a trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo para que ao final desses ciclos os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. Com a aplicação da metodologia resultou em redução dos custos operacionais da CPFL Mococa em 3,46% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou em relação superior a 120% e desse modo foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente. E o resultado final da análise foi custo operacional inferior ao atualmente existente na tarifa contribuindo para uma redução tarifária de menos 1,28%. E sobre os custos anuais do ativo nós temos que quanto à remuneração do capital houve uma variação de 66,45% em relação aos valores hoje existentes o que representou o impacto nas tarifas de 3,96% e que essa situação adveio do aumento da base líquida de 98,4% desde o terceiro ciclo de revisão em razão do elevado volume de investimento realizado desde a terceira revisão da ordem de 48 milhões segundo o laudo de avaliação da base de remuneração que o aumento do UOC regulatório que passou de 7,5% para 8,09% e do início da remuneração sobre investimentos realizados com recursos e obrigações especiais também contribuíram para o aumento observado na remuneração do capital e referente à cota de reintegração regulatória houve aumento de 2,88% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que impactou então um aumento de 0,13% e essa situação proveio dos efeitos do aumento da base bruta combinado com a redução da taxa de depreciação de 3,83% para 3,77% bom aqui fechamos o IRT econômico e sobre o financeiro a tabela 4 apresenta os componentes financeiros considerados na revisão tarifária que vai ser recuperada agora ao longo do próximo ciclo cabe destaque aqui para a CVA em processamento energia comprada que é o mais representativo então o componente financeiro mais expressivo foi a CVA energia com impacto 461 esse efeito já leva em consideração os repassos recebidos pela concessionária relativa às bandeiras tarifárias e a conta CR e a principal modalidade contratual que impactou no saldo da CVA energia foi a de Taipu que devido a alta do dólar ocorrida no período aliada a nova tarifa de repasse Taipu estabelecida pela resolução 1836 e cobrada a partir de janeiro e a receita repassada da conta bandeira e da conta CR por sua vez contribuiu para que o efeito da CVA energia não sofresse aumento adicional e o gráfico 3 demonstra o efeito por modalidade contratual nós temos também que cabe ressaltar ainda que o financeiro da postergação da vigência das tarifas com efeito de 0,43% no atual processo tarifário esse financeiro decorre da assinatura do termo aditivo de prorrogação da concessão que implicou na alteração da data contratual de 3 de fevereiro de 2016 para 22 de março de 2016 e dessa forma o atual processo tarifário no atual processo tarifário estão sendo revertidos os valores de componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior que foram cobrados nas tarifas período superior a 12 meses em função desse deslocamento da data da revisão e sobre a subvenção da CDE então está sendo repassado um valor pelo Eletrobras Amor Corca de 658.627 reais e sobre a definição do fator X para os próximos reajustes tarifários então aqui a gente calcula o componente T e o PD o componente PD o valor definido é de 1,21 e o componente T o valor definido é de 2,43 e o componente Q vai ser definido nos processos tarifários de acordo com a qualidade do serviço apurado isso faz com que o fator X a ser aplicado na CPFL e Mococa até a próxima revisão tarifária seja de 3,64 a ser acrescido do componente Q a comparação entre a abertura da audiência pública e o processo final na audiência pública o efeito médio era de 15,64 e agora estamos deliberando por um efeito médio de 9,02 uma diferença de 6% então os itens que mais representaram alteração são os seguintes encargos setoriais que contribuíram com menos 51,58% no efeito médio divulgado na audiência pública esse efeito se deve principalmente a nova cota da CDE uso que foi definida somente após a abertura da audiência pública o uso de aquisição de energia que contribuiu o custo de aquisição de energia que contribuiu para a variação de menos 3,99 em razão principalmente a redução da tarifa em dólar da de Itaipu a remuneração do capital e a cota de regração regulatória que contribuíram para uma variação entre a audiência pública e o valor aprovado de 0,96 quanto aos valores da base provisória submetida à audiência pública o valor da base de remuneração líquida aumentou 10,83 e a base de remuneração 3,84 e os componentes financeiros no processo atual que sofreu a variação de menos 2,03 em relação aos valores provisórios a participação a participação de cada segmento de custo na composição da tarifa tem o seguinte comportamento e aqui eu chamo atenção ao gráfico 5 onde o serviço de distribuição representa 27,3% o custo de energia com 25,3% os encargos 17,1% e os tributos 25,3% e o gráfico 6 ele apresenta o comportamento da tarifa B1 residencial e a variação dos indicadores inflacionários que é o GPM e o IPCA de 2007 a 2016 a gente observa que os indicadores inflacionários evoluem muito de maneira mais expressiva que o valor da tarifa de energia da CPFL e Mococa que vem com um valor lá em 2017 a tarifa B1 residencial é de 400 reais e o que está sendo proposto agora é algo em torno de 470 75 reais e sobre os limites de DECFEC esses limites foram debatidos em audiência pública o gráfico 7 apresenta o histórico de apuração dos limites globais da Mococa então nós temos o DEC apurado e o e o valor regulatório e o que está sendo proposto de 2017 a 2020 então em 2016 o valor regulatório é 10 e 19 que é o ponto de partida em 17 chegando em 2020 com 8 e 79 o que cabe ponderar aqui o que é o valor apurado que são as colunas estão sempre muito inferiores aos valores regulatórios então isso demonstra a boa qualidade do serviço prestado na área de concessão da CPFL e Mococa e para o FEC a gente faz a mesma observação do DEC nós temos os valores apurados bem inferiores aos limites regulatórios apesar de inferiores a gente observa que no DEC no gráfico 7 voltando a ele houve uma degradação em 2013 apesar do indicador regulatório ser 11 e 80 a concessionária conseguiu apurar 4 e 86 entretanto em 14 houve uma degradação para 6,88 e em 2015 6,87 isso significa dizer que em 2013 a área de concessão ficou 4,86 horas sem o abastecimento ao longo do ano e que em 2015 subiu para 8,87 cabe essa observação mas registra ainda que os valores estão inferiores aos indicadores regulatórios e no DEC a gente observa também que os valores regulatórios para 17 a 20 ele começa com o ponto de partida de 8,79 em 17 chegando em 20 com 7,40 interrupções ao longo do ano e o que está sendo apurado em 2015 é o último registro que temos é 5,86 mesmo sendo tendo ocorrido em 2013 uma apuração de 4,93 a gente observa que em 2013 foi o ano onde se apurou a melhor qualidade de serviço na área de concessão isso tanto para o DEC como para o FEC que esses valores deterioraram em 14,15 mas mesmo assim estão bem abaixo dos valores regulatórios e nos gráficos 9 e 10 nós apresentamos então os historiogramas dos limites vigentes fica aqui o registro no voto no gráfico 11 a gente faz uma comparação que é o que está sendo estabelecido para a Mococa para os indicadores DEC com as distribuidoras da região Sudeste para a gente avaliar como que ela se posiciona e está no patamar intermediário e no gráfico 12 a gente faz a mesma análise para o FEC ou seja o que é apurado na coluna é a Mococa e nas linhas são as distribuidoras da região no mesmo patamar de consumidores desta empresa a gente observa que ela está ali no intermediário entre as distribuidoras similares bom e no que diz respeito a compensação ou seja como a gente dependeu do gráfico de qualidade o ano 2013 foi o de melhor prestação de serviço então houve uma compensação de apenas 24.900 reais e houve uma degradação de serviço tanto em 14 como 15 o que fez com que a compensação aumentasse para 90.000 em 14 e 161.000 em 2015 mas mesmo assim cabe o registro que a empresa apura indicadores bem abaixo dos valores regulatórios bom dito isso passo ao dispositivo fundado nesse exame nas considerações efetuadas nos processos 48.500.0.28.19 48.500.0.47.00 voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma da resolução das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária da CPFL Mococa a vigorar a partir de 22 de março de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,02% sendo 20,29 para alta tensão e 4,99 para baixa tensão que é onde se inseram os consumidores residenciais fixar a tarifa TURG ETE estabelecer o valor das DITS aprovar o valor da previsão anual de encargo de serviço de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal da CDS repassado pela Eletrobras a Mococa de modo a custar os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,21% e fixar o componente T do fator X em 2,43% e sobre os indicadores de qualidade fixar os indicadores de DEC e FEC para o período de 17 a 20 a serem observados pela CPFL e Mococa e também fixar o referencial regulatório de perdas de 17 a 20 conforme a tabela apresentada é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto também acompanho o relator eu voto com o relator proclamo que a diretora então decidiu por homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da CPFL Mococa regular a partir de 22 de março de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,02% sendo 20,29% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,99% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso sistema de distribuição do uso e de energia aplicar aos consumidores e aos usuários da CPFL Mococa estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão cascada como DITS aprovar os valores da previsão anual dos encargos serviços de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da CPFL Mococa de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar os componentes PD do fator X em 1,21 e T fator T em 2,43% também fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período 2017-2020 a serem observados pela concessionária e também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o período de 2017-2020 conforme a tabela prosmojte DEC-FEC DEC-FEC